Olá, iniciando mais um painel regional, sempre às 13 horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira aqui pela Santa Cecília TV. Você reveu também o programa à noite, em reprise, às 20 horas. Pode assistir agora ao vivo também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV. Por aqui as principais notícias, os fatos marcantes, sempre apresentados, sempre levados a você, informação, opinião, comentário com conteúdo pelos nossos convidados especiais, comentaristas que fazem dessa bancada aqui o seu debate, a sua interação. Hoje aqui recebendo com muita honra o advogado Sidney Costa, aqui à minha esquerda, e à minha direita o também advogado combativo Francisco Passilo. Ali na ponta de retorno hoje, a Jéssica Souza. Andou afastada aí na última semana porque fez uma pequena cirurgia, não podia falar. Hoje vai falar o que não falou, tudo que tiver represado, Jéssica vai falar hoje. Principalmente como você, telespectador, você internauta, pode interagir aqui com o painel regional. E a gente apresenta também o Jornal Parceiro, como o Diário do Litoral, que tem como manchete hoje, Candidatos Apostam na Militância Paga. Está aí uma das vertentes aí da campanha eleitoral. Passo aqui para o Sidney Costa, uma edição aqui também para o amigo Francisco Passilo. E a gente vai também já cumprimentando aqui os nossos convidados, como o Sidney Costa. Sidney, tudo bom? Semana agitada, mais uma que começa também com essa expectativa, principalmente aí na reta final da campanha eleitoral. Exatamente. Heraldo, para o telespectador e principalmente para a bancada, é uma saudação alegre. O retorno da Jéssica e negando a resistência ao que eu vou fazer agora, e por isso vai ser curta a minha apresentação, em respeito até quem cronometra o que eu estou fazendo na bancada. Mas vai um abraço lá para o Sr. Hermínio, viu? São Vicente em peso, assistindo o painel regional. Dona Maria Zélia, Sr. Expedito, São Vicente em peso. Pois bem. Cuidado com essa mão aí. Ruas limpas, consciências confusas, propostas duvidosas, passado sujo, negam a verdade, estamos em eleição, sinceridade. Senhores candidatos, senhores eleitores, respeitem a nossa cidade. Olha, depois desse réptil lançado aí aos candidatos, eu só me caio agora passar a palavra para o Francisco Passilo. Olha, eu fico impressionado e espero que os eleitores atendam a este chamado, que aliás o momento é extremamente importante, é um momento de mudança, e que se nós que temos que fazer essa mudança, vamos escolher uns candidatos que realmente respeitem a cidade, respeitem o eleitor, respeitem o processo democrático, respeitem a coisa pública. Boa tarde, Sidney, boa tarde, Heraldo, boa tarde, Jéssica. E dizer que não foi uma simples extração do siso, não. Geraldo, porque nós tivemos um escritório, a doutora Rosanice, que foi extrair o siso, acabou quebrando o maxilar e teve que fazer uma baita cirurgia aí, colocar pinos na boca, pó de osso, etc. Então, que bom que você voltou sem nenhuma sequela. Então, a palavra está com a Jéssica Souza. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, Heraldo, boa tarde para você, Passilo, Sidney. Agradecer também a Vitória, que ficou aqui durante uma semana. Sem dúvida. Ficou aqui comigo, um grande abraço para ela. Pedi também que, por acaso, algumas vezes ainda estou de recuperação, então, caso vocês não consigam entender, me avisem, que eu ainda estou com um probleminha de falar, mas... Você vai falar em outro idioma aqui? Não, é que às vezes dá umas travadas, dá umas dorzinhas, assim, mas é bem leve. Também aos telespectadores que não consegui me escutar, peço desculpa antecipadamente. Mas vamos lá. Para participar do programa, você pode ligar pelos telefones 3223 1120 ou 3223 7676. Participe também através do Facebook, facebook.com.br painelregionaltv. Muita sua pergunta, dúvida, sugestão, o que você quiser, fique à vontade. Muito bem. E o jornal Boc News publicou semana passada, esse final de semana, mais uma pesquisa de intenção de votos, que aponta aí a liderança básica e absoluta do atual prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, na campanha pela reeleição. 59,9% de intenção de votos para o Paulo Alexandre Barbosa. Na sequência, Carina Vitral do PC do B, praticamente empatada com o Marcelo Del Bosco, que tem 4,2%. Depois vem o jornalista Paulo Schiff do PDT com 2,3%. 0,6% para a Débora Camilo e o Edgar Boturão do PROS com 0,5%. Os demais candidatos, o professor Geneval Bezerra, 0,3%. Hélio Alite, 0,2%. 21,2% disseram que não sabiam em quem votar e 6,4% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos. Sidney Costa, 59,9% dá uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, para o Paulo Alexandre Barbosa? Está reeleito no primeiro turno? Dá, a pesquisa se aproximada do que será na realidade no dia 2 de outubro, dá mesmo essa tranquilidade. Agora, Geraldo, você vê que pode ser certa a forma apurada pelo seguinte, a distância imensa que há do primeiro colocado para o segundo. Ainda que a gente queira pensar na possibilidade do segundo turno, aliás, a cidade já foi marcada por essa parte do direito eleitoral, em que a cidade fica somente com dois candidatos e pode avaliar mais de perto a proposta dos dois, em termos de conteúdo programático e do que eles querem prometer. Porque, basicamente, é promessa, né, meu caro Geraldo? Na verdade, o próprio Paulo Alexandre, ao menos isso ele está fazendo na apresentação do programa dele, arremeda o seu discurso dizendo que vai concluir o que já falou que iria fazer no seu primeiro mandato. Diz que agora faz. Portanto, a gente sabe dessa sinceridade até na proposta da apresentação da candidatura para a reeleição de concluir o que ele planejou fazer, mas não chegou a bom termo. De qualquer maneira, eu acho que é um crime para as consciências libertárias não ter oportunidade de ficar com duas lideranças marcadas, pontualmente marcadas, que tenham número, que tenham representatividade, que tenham conteúdo programático, que tenham a simpatia dos eleitores. Parte do que se vota também é por simpatia. Portanto, quando tu vê a distância do primeiro colocado para a segunda colocada, a gente vê um abismo aí que pode realmente confirmar que leva de primeiro turno a atual administração. Com queixas pontuais apresentadas por quase a unanimidade na mesa de debates, principalmente na segunda-feira, salvo a defesa oportuna que faz o Mantovani, que tudo ainda vai se realizar e hoje ele não está entre nós. Teve uma comemoração de aniversário e está no bom descanso disso, ele merece isso daí. De qualquer maneira, não temos a voz que viria em defesa de que é capaz de concluir, seja porque o Paulo Alexandre é bom administrador, seja porque tem a mão dada com o governo estadual e não vai faltar dinheiro, é o que ele diz normalmente. Mas a gente gostaria de ver um debate em segundo turno de duas lideranças marcadamente reconhecidas pelos eleitores. Isso não está se apresentando na pesquisa. Francisco Passilho, esses números, vamos dizer assim, indicam, revelam que a população de Santos, em especial os eleitores, estão satisfeitíssimos com o atual prefeito. Geraldo, eu vejo uma contradição, e até porque fui à Zona Noeste comprar terra preta, etc. e escutei muita reclamação. Escutei falarem muito bem da Karina, que ficou conhecida como a garota da bota, porque na chuva ela esteve lá de bota, andou na água, etc. Então me preocupa um pouco, né, esse já ganhei, esse salto alto, essa constatação, porque não bate com a maioria dos eleitores que a gente conversa na rua. Agora, o que a gente está vendo? Um pleito engessado, leva vantagem quem já está num cargo e eleito. Nós estamos vendo aí que há uma dessintonia, a tradução desses números também se traduz em dinheiro. Quer dizer, está ganhando quem tem mais dinheiro, não quem está melhor aceito pelos eleitores. Essa é a minha conclusão. Infelizmente, gostaria que fosse de modo diferente e gostaria sim que a cidade tivesse a oportunidade de discutir, né, com uma ou com duas lideranças ou mais, um outro turno. Eu acho que da maneira que está, o processo democrático sai fragilizado. A representação não vai ser a melhor que os santistas merecem. O Marco Santana, o editor do Jornal da Hora, comentarista aqui também do painel regional, ele tem repetido sempre, quando a gente comenta aqui pesquisas, que na verdade a eleição desse ano, o Pacilo e Sidney, é na verdade um referendo. A aprovação ou não do prefeito. E os números estão indicando que a população está aprovando. Mas, Geraldo, eu acho que, primeiro, nós não temos assim aquela prática, aquela consciência política e o acompanhamento, o que deveria ser, porque todos somos envolvidos politicamente. Claro, muito favorecido pelo esse amplo leque de partidos que formam a coligação. Então, para os demais concorrentes, fica realmente difícil. Fica impossível, né? E eles não estão sabendo, inclusive, se colocarem de uma maneira objetiva, com uma proposta alternativa e ajudar a dividir. Eu tenho dúvidas, inclusive, de que maneira foi feita esta coligação. É o referendo mesmo, Sidney? Do jeito que o senhor colocou, ou o Marco Santana colocou, eu não creio. Referendo à administração, eu não creio. Agora, referendo à liderança dele, Heraldo, é inconteste. Ah, mas não dá para separar, Sidney? Como é que você vai separar a liderança com o que ele já apresentou no primeiro governo? O Pacino é que responde isso. Ele diz que encontra na rua as pessoas que não estão contentes com a administração. Sim, mas... No entanto, quando chega o pesquisador, ele aprova essa distância referida por mim, na reflexão anterior, entre ele e os demais candidatos. Há uma distância abissal. Quer dizer, algo histórico, Heraldo, para a gente analisar performance de políticos. Você é mais especialista do que eu nisso. Nem sei se vou conseguir a exemplo do que você é capaz de explicar claramente para o telespectador. Mas vou tentar, e você me corrige se eu estiver enganado. Nunca nesse país, nunca nesse país, se votou somente por conteúdo programático, meu caro. Parte da escolha do eleitor é por simpatia e por ligação energética. Pelo que representa esse político como ente carismático, como ente que sabe se comunicar, ente que fala a língua do povo, ente que promete o que o povo está esperando. O povo adora a promessa. Se não fosse assim, as religiões não viviam com as suas salas de reuniões cheias. Político não tinha audiência nenhuma. No entanto, com todo esse problema que está passando no Brasil, você vai em reunião de político. Qualquer um, viu? Está lá tudo lotado. Porque faz parte da natureza humana alimentar esperança. Sem esperança não somos ninguém. E a política, ela cumpre bem esse desiderato de alimentar a experiência do povo. E tem político que, ao se favorecer da sua capacidade da oratória, da sua capacidade de comunicar facilmente ao eleitor e pelo seu carisma, faz promessas que o eleitor se dobra. Portanto, nós temos essa história para ter que analisar. Não vou dizer que o Paulo Alexandre é desses populistas, jamais. Até porque ele tem uma performance bastante intelectual. Ele usa de dados, de estatísticas, de números. Portanto, mostra uma inteligência invulgar. E facilmente articulado. Em breves minutos, consegue explicar todo o problema da cidade, não é de um bairro. Essa facilidade de comunicação contagia. Vai, passa para o eleitor. Portanto, o eleitor está na rua, encontra com o passivo e diz, não, não, essa administração não dá. E o passivo vem para cá reclamando a pesquisa. No entanto, quando o pesquisador vai lá, fulano, ciclano, ah, Paulo Alexandre. A liderança, e tem mais, liderança é o abono de uma máquina eleitoral invencível. A máquina do PSDB em São Paulo é uma máquina extraordinária. Conseguiu fazer o governador do estado de São Paulo em primeiro turno também. E algo vai se repetindo aqui no seu pupilo. Aliás... No seu protegido. Me permite só uma intervenção. Quando você diz que eu tenho a resposta, eu não tenho a resposta. Eu gostaria muito de... Não, não. De análise de performance de político, você pode me fugir. Não, mas eu gostaria... Dessa coisa do carisma e tudo mais. Deixa eu só colocar uma questão. Você tocou no governador, Geraldo Alckmin. Realmente, eu precisaria realmente entender ou estudar um pouco mais. Por quê? É a máquina, Geraldo. Durante quatro anos, durante a população de São Paulo, o que reclamou de problemas de saúde, educação, segurança pública, denúncias de corrupção... Mas na hora da pesquisa, o escape ficou para onde? Veja o problema da merenda, o escândalo da merenda, o escândalo das palcatruas, das obras do metrô e, no entanto, o seu Geraldo Alckmin é reeleito. No primeiro turno. Eu digo para você que a... Segurança pública, nós vamos comentar daqui a pouquinho o problema dos assaltos que voltaram do sistema de ciência de imigrantes. E a população vai lá... Esse problema do assalto não, a gente tem que falar. A população vai e vota no primeiro turno. Com o Paulo Alexandre de Barbosa vai acontecer a mesma coisa. Sim. A população reclama da zona noroeste, que não tem vaga em escola, que o transporte está uma porcaria, vai votar no homem. Um é discípulo... Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos aí, aproveitando, é a falta de prática política, de reflexão, de crítica, de observação. E isso vem em decorrência da falta de informação, que a maioria dos políticos não dão a informação correta. E olha só. E você tem um grande instrumento, aliás, as composições todas são feitas em função disto, que é o que nós estamos exercendo aqui, e que o Jardis Marcalé falou, que a televisão é a sereia eletrônica. Isto é, eu acho que é um encantamento, e este encantamento é que está levando as pessoas de alguma maneira, acabarem... Diminuiu o horário. Diminuiu o horário, mas quem tem mais... Sim, ninguém está assistindo televisão. Olha, isto é uma coisa matemática. Está todo mundo no smartphone, quer dizer smartphone? Televisão em qualquer lugar, televisão no sentido de teleinformação. Olha só. Está assistindo, não é só disso aí. Se assiste, inclusive, no smartphone, claro. Só um painel regional assistido, rapaz. Sidney, vê só. Eu vejo só uma lógica nisto. Quem está na frente tem maior tempo e tem mais dinheiro. Então, se a eleição aqui em São Paulo, etc., é decidida, como você bem falou, sem uma proposta ideológica, sem uma reflexão, sem um conhecimento, sem uma crítica do eleitor, eleitor que está desinformado quase sempre, porque o candidato simplesmente vem ao eleitor tão somente no momento eleitoral. Eu acho que essa questão de momento eleitoral é um absurdo. Você podia fazer campanha durante todo o período. Acabou. Quem for bom, fica. Quem não for, sai fora. E também seria uma peneira muito interessante de permitir que novas lideranças surgissem, seria a reeleição. Isso é uma questão que nós temos que discutir bastante para os próximos pleitos. Este pleito aqui, ele não vai representar absolutamente nada. Pior que vai ter que representar, né? Mas não vai, não vai. Vai ser, se for, pode ser. Eu acho que nem referendo dá para ser. Porque eu continuo bastante firme na minha convicção de que as pessoas que a gente conversa, etc., não é unanimidade, não tem um 60%. É no trânsito, é no transporte, é na saúde, é na educação, é nos supermercados. Então, mas para tentar consertar a minha fala, até em respeito ao que eu sei que o Heraldo é capaz, eu quero lembrar que o Heraldo não vai fugir disso. São dois articulados, tanto o Heraldo Alckmin como o Paulo Alexandre, sabem explicar didaticamente o que pretendem e o que esperam fazer pela cidade para convencimento do eleitor. Isso daí é indiscutível. E discutível. São tão professoral. Os dois têm. E o que é mais? Como você falou, a plutocracia, a máquina sendo movida do PSDB para a reeleição, põe dinheiro lá e, aliás, vem combinar com a capa do Diário do Litoral, dizendo que a mão de obra hoje dos cabos eleitorais é paga. Algo que, no passado, era mais voluntário do que pago. Está aí explicado. Eu quero que você imagine comigo o que eu estou pensando. Se tu paga um cabo eleitoral, você está garantindo o voto dele também. Consagraram isso agora. Mas é curioso. É o que o Passino falou. É a máquina. Por exemplo, você tem uma pessoa que vai numa unidade de pronto atendimento, essa nova que foi inaugurada, ali ao lado do Hospital da Beneficência Portuguesa. Então, o cidadão fica lá uma semana, ele precisa de uma cirurgia. Não tem. Aí, remetem-no para o praticamente abandonado prédio do pronto-socorro central, ao lado da prefeitura, e fica lá. Aí, a prefeitura vem dar uma explicação. Olha, o cidadão já foi medicado, já está sedado e aguardando uma cirurgia que não é problema nosso. Vai aguardar uma fila de espera aí. Quer dizer, e parece que esse tipo de coisa convence. Mais grave que isso, a ressaca anunciada no início da semana passada para a ponta da praia, graças a Deus, não trouxe problema. Mas vai lagotudo lá na Zona Noroeste. Mas na Zona Noroeste, ninguém liga para a Zona Noroeste. Sim, mas eu estou dizendo, na hora da pesquisa, aparece o Paulo Alexandre levando ele em primeiro turno. O que é isso? Não posso admitir que é a mentira da pesquisa. O povo está descobrindo que é a administração. Ninguém vai falar que é mentira. O povo está descontente com a administração. Mas quando olha para lideranças, também não tem liderança. De qualquer instituto, órgão de imprensa. Há uma vacância de liderança na cidade sentida. Há muito tempo que a gente não percebe isso tão claramente. Então é mais fácil falar com eleição. Há 12 anos não se leva para o segundo turno. Há 12 anos não se leva ninguém para o segundo turno. Falta de liderança. Não é certo da administração. Vamos eleger um síndico, não seria melhor então? Eu acho que a cidade começou a ter um síndico de uns dois governos ou três para cá, desde o ex-prefeito para este. Aquele que passou era um síndico. Nós não tivemos nada de extra. E voltando, Geraldo Alckmin. O chuchu, não é? É um chuchu. Mas quantos anos o senhor não está mandando? 20 anos. 20 anos. E aqui vai para o mesmo... A população está satisfeita, não pode reclamar então. Não está satisfeita. É o processo da escolha. O poder econômico tem influência poderosíssima. Sim, é uma máquina, é uma máquina. É a plutocracia. Aí você diz, você fala na televisão que a praia está bonita. Uma obra de recuperação da ciclovia, mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano. E não sei se... E houve esses dias de calor, aí o concreto levantou uma lombada. Pois é, eu não sei se precisava aquele aumento da via. Não sei se precisava a bicicleta aumentar daquele jeito a via, invadir no jardim histórico. Eu não sei. Falta projeto. A gente é de Gaza na Oto Feliciano. Não resolve nunca. Só está em obras aquilo ali. Não consegue. Constante. Não consegue pequenas soluções. É engraçado. Olha só como... Nem pequenas nem grandes. Vamos fazer um pequeno intervalo. A gente já continua com esse debate. Logo mais no segundo bloco do Painel Regional. Olá, já de retorno aqui para o Painel Regional. A gente vai continuar nesse debate sobre as eleições 2016. A mesma pesquisa publicada pelo Boc News. Faz referência também às intenções de votos para vereadores, Pacilo. Vereador Kenney, primeira colocação aqui, 7,5%. Segundo, o vereador Banha. Aí vem a Thelma de Souza, que já foi vereadora, já foi deputada, já foi prefeita. Já foi deputada federal. Com 1,8%. Manoel Constantino, 1,6%. 1,6%. Isso. Fabiano da Farmácia, 1,5%. E vai por aí afora. Agora, um detalhe, nessa sondagem, 52,4% disseram que não saberiam em quem votar. E outros 13,7% disseram que não votariam em nenhum deles. Mais da metade do eleitorado representativamente. Considerando aí os nulos e os em branco, hein? Quer dizer... Não, aí entram outros, né? Outros. Bom, eu gostaria de ver o Banha em primeiro lugar, porque tenho acompanhado o trabalho dele na cidade. E, efetivamente, uma das coisas que muito me chamou a atenção foi a condução pública para as pessoas com 60 anos. Aqui, na única, na Baixada, na cidade de Santos, são 65 anos. O prefeito não quis, os vereadores votaram a favor do veto. E também que houvesse a liberação para os estudantes, como nós temos em São Paulo, como nós temos aqui no Guarujá. Quer dizer, nós temos que ter um custo, investir em educação. As pessoas educadas vão saber escolher os seus representantes, vão cuidar melhor da sua saúde, dos seus direitos. E isto vai permitir que o poder público possa pensar de modo distinto, sem ter este cuidado aí, que é extremamente caro e é assistencial. As pessoas não precisam disso. As pessoas precisam de oportunidades. E vão ter oportunidades através da educação, através da possibilidade de se deslocarem, de conversarem, de adquirirem informação. Então, o resto é tudo um assistencialismo, lamentavelmente. Comida por 50 centavos, por um real, tudo isto é assistencialismo. Não, 50 centavos, mas tem subsídio a esse valor. E o empresário, o empresário que é o concessionário desses restaurantes, ele está tendo prejuízo, ele está bancando ali. Porque já se manifestaram, os que exploram, que têm a concessão desses restaurantes, pediram aumento e o governo está segurando para depois das eleições. Que é lamentável, é mais uma traição dos políticos. Eu estou dando comida por 50 centavos e por um real. É mais uma enganação para o povo. É mais uma enganação. Você tocou na questão de transporte coletivo. Semana passada saiu uma reportagem e o curioso é que era a CET que praticamente chorava, praticamente chorava. Eu vou repetir esse termo, o termo é meu e eu assumo essa responsabilidade. Chorava porque a companhia que explorou o transporte coletivo na cidade estava perdendo passageiras. Quer dizer, é estranho. Uma empresa que administra o contrato está se lamentando e uma das causas apontadas é o desemprego. Claro, a pessoa está desempregada, não tem como andar de ônibus. E outra, dizia lá o diretor da empresa, a notícia boa é que a empresa não vai aumentar a tarifa. Ora, por que não diminuiu a tarifa então ou não aumentou? Muito cara a tarifa. E olha, existem mais indagações aí no céu, além dos aviões de carreira. E isto realmente é um caso que se os eleitores votarem na sua representação, que tem legitimidade e competência e compromisso com a cidade, com o desenvolvimento da cidade, porque transporte é desenvolvimento também, vão ter que ver esta caixa preta que é esta condução na cidade de Santos. E discutir e muito o valor e o preço do VLT, porque o VLT é um investimento do conjunto da sociedade. Sidney Costa, pesquisa para vereadores e eu quero que você também é um especialista nessa área de transporte, eu quero que você fale, porque a discussão do transporte parece que está a mil maravilhas aqui na cidade. Ninguém reclama nada, segundo aí os postulantes, nem os candidatos a prefeito e nem os candidatos a vereador. Parece que nós estamos aqui na Noruega, onde temos um amigo lá, o Neto. Você quer me direcionar? Porque tenho duas reflexões bastante importantes, seja... A pesquisa primeiro e o transporte na sequência. Então vamos lá. A pesquisa para vereador fica mais crítica. Enquanto eu tive um olhar, da minha maneira de ver, bastante razoável pelo que nós vemos em termos de representatividade, de lideranças dentro da cidade há algum tempo que não surgem, e quando surgem, surgem ao arrebedo, ao dar a mão de líderes bastante discutíveis, como começou essa história, começou lá atrás. O senhor Beto Mansur, naquele momento, sem escândalos na sua administração, sem contas reprovadas, puxou pela mão o senhor Papa. E era um completo desconhecido, era chamado de lobisomem naquela época. E ele levou a eleição. Ele levou a eleição contra uma liderança que era manifesta por militância. Ainda naquela época, a Telma, que trazia o PT consigo, tinha uma militância de rua, que hoje desapareceu completamente. Doutor Cidene, me permita uma pequena correção. Ele não levou nada porque era inexpressivo. Ele se valeu do prestígio do justo. Essa que é a realidade. O homem foi prefeito duas vezes, Pacilo. Tudo bem, na Cidene, não pode ser. Foi submetido a... Um cínico. Escuta, Pacilo, naquele momento em que parecia a Cidade de Vermelho, até o nosso insubstituível comentarista, Mantovão e Calejão, botou a camisa vermelha, meu caro. Naquele momento, a cidade era vermelha. Tanto que foi das eleições mais aguerridas, depois disso, nunca mais. Se vence agora sempre de primeiro turno. A diferença foi de mil votos. Escuta, foi pego pela mão. Então, ainda longe dos escândalos, o Beto Mansur, longe das contas reprovadas, hoje já não é uma realidade, nem mesmo a história dele na cidade. Eu posso falar com muita tranquilidade, porque trabalhei e muito nesta campanha e até investi. E carregamos nos ombros, porque era inexpressivo e continua. Sim, mas isso não tira a desmistificação de eu dizer que a cidade estava vermelha. E não tira também o placar. Diferença de mil votos em 75 mil votos, Facilo? Diferença de mil votos. Calma. As lideranças que surgiram depois disso, é assim, ao arremedo e à busca pela mão do outro. O Papa deu a mão para o Paulo. O Paulo agora não sei para quem vai dar a mão, porque vai se reeleger. E assim vem vindo. Não tem uma liderança dessas que a gente precisa ouvir nas ruas. Com compromisso de programas de Estado, com compromisso de palavra, de que vai resolver o problema das enchentes na zona noroeste, de compromisso que vai acabar com aquela vergonha que é a entrada da cidade de Santos, embora diz o Paulo Alexandre que corrige isso. Nunca havia um mandato que se repete e corrigir mais nada, mas tudo bem. Ele diz isso. Mas enfim. Agora, o que era razoável na minha maneira de pensar, para a pesquisa de prefeito, já não entra em razoabilidade nenhuma no resultado apurado pela pesquisa para vereador. Meu cara, esse primeiro lugar aí, o senhor Canadá, ele se aparece com 7,5, fiz meus cálculos já aqui. Teria 20 mil votos. Tirando os 30% de brancos e nulos, ficaria com 14 mil. A última pessoa que teve vultosos votos dessa maneira, tem uma história de prefeita, de liderança em contexto, tanto que aparece em segundo lugar. Vem logo em seguida. É a Thelma. Ela aparece com 6 mil votos. Tirando os 30%, ficaria com 4,2%. Já está bastante razoável. Agora, o que é mais grave da pesquisa, é apurar 52% dos eleitores indecisos e 13% que não vota em ninguém que está aí. Quer dizer, se não vota em ninguém que está aí, está na margem dos 30% de brancos e nulos. Não vai votar em ninguém. Portanto, causa a espécie que metade dos eleitores consultados, e vamos ampliar essa proporcionalidade, metade dos eleitores da cidade ainda não conseguiram ter o seu olhar para o que vai fazer no dia 2 de outubro, quando enfrentar as filas nas zonas eleitorais da cidade. Isso é grave por quê? O legislativo, embora agora de joelho dobrado à prefeitura... Agora não. Faz tempo. Faz tempo. Olha, o Mantovani aqui já me dava um réplico. Faz tempo. No tempo dele não estava. Sim, mas pode mudar isso, Heraldo. Como é que se muda um legislativo que cumpre a sua função? Gente, é tão fácil entender o panorama político, o cenário municipal. Quem está na administração chama executivo. Está lá por quê? Ele só executa o que é aprovado em projetos de lei no legislativo. Se passa tudo o que ele pede, é uma câmara de joelho dobrado, não para os interesses da cidade, mas para os interesses eleitoreiros, da máquina publicitária, da máquina que elege. Doutor Sidney. Só faz projetos magnânimos, que chame a atenção do eleitor, mas não cuida de buraco, não cuida de enchente. Isso não chama atenção. Tem que ficar cavando buraco. Será que não são só projetos? Embaixo da terra, isso não dá voto. Portanto, o eleitor, esses 52% tem que estar atento. Vamos falar sinceramente, gente, por favor. Nós temos de frequentar ali a Câmara Municipal. Qual é o prefeito que ainda alguma luta em favor do munícipe faz ali na Câmara no Legislativo Santíssimo? Vamos ser honesto, poxa. Não é cabotismo, não é interesse pessoal, é cidadania, até porque não é muito meu amigo, não. Ele só fez uma referência na vida dele inteira, pegou uma vez o meu telefone aqui nos corredores e ligou para mim. Nenhum político nunca, já todos pegam o meu telefone, porque eu venho comentar às vezes aqui, essa oportunidade rica que me dão de eu colocar ainda o meu pensamento, a baila, ao julgamento do telespectador. No entanto, ninguém me dá retorno de nada. Eu tenho o telefone de Marcelo Del Bosco, tenho o telefone do Benedito Hurtado, tenho o telefone de muita gente. O único que me ligou, eu estava em crise, falei, ô Banha, desculpa, não vou poder te atender, está acontecendo um problema grave, tinha perdido minha filha. Ele ficou horas me dando conselho de fé, de esperança, rapaz. Erguendo minha fé. Aí a gente parte para ver a atuação dentro do Legislativo, quem é um dos políticos mais atuantes da Câmara de Santos? O Banha, o Banha, está aí. Portanto, esses 52% dos eleitores têm que acordar e fazer o Legislativo reerguer a sua condição de aparelho em fiscal e defesa da lei que ajude os interesses da cidade. Aparelhar-se com a legislação para evitar essas campanhas em que o interesse pessoal acaba valendo apenas para conquistar voto e não para o bem da cidade. Importante que isso ocorra, porque nós temos vereadores aqui que antes de apresentar um projeto na Câmara, que é o local devido, adequado, ele vai se aconselhar com o prefeito, ele vai pedir autorização. 30 segundos para falar sobre o transporte que não falou. Já fui vítima dessa condição, porque quando eu mandei minha filha para os Estados Unidos e até recebi uma benção, que ela lá foi vitoriosa, eu vendi meu carro e precisei de condução. Fui humilhado quando disse que só podia usar cartão, se usava dinheiro. Foi uma guerra... É verdade isso. De constrangimento, que talvez no mundo inteiro, o único lugar que dinheiro não valia nada, depois vencemos isso, vencemos isso, até não pelos caminhos legais, de dar honra àquele que conseguiu prevalecer o bom senso. Esqueceram do termo de acordo, o Ministério Público esqueceu do que tinha escrito lá, ficou por isso mesmo e hoje aceita o dinheiro. Uma das maiores vergonhas da cidade. A união da Prefeitura com o Ministério Público para tirar o valor do dinheiro. Depois de vendido o meu carro, infelizmente vendi na Bacia das Almas, lá naquele lugar que é até proibido hoje em dia de vender, lá no Zé Menino. Não é proibido, é proibido, mas é um mercado. É, mas eu tinha que mandar minha filha para os Estados Unidos, vendi, mandei, graças a Deus foi abençoado por isso. Não é proibido, o mercado continua lá. E acostumei a ficar sem carro. Quando fui ver multas, Geraldo, de lugar que eu nunca andei. O bairro sempre para cá, para a área do Boqueirão, eu tinha multa de Zé Menino. É uma história de multa, invencível essa história aí. Não dá para a gente entender como é que... Até de madrugada aparece multa. Você que tocava na garagem. E o transporte coletivo. E o transporte coletivo, uma hegemonia de concessão bastante discutível. Agora, depois de anos que essa cidade torrava embaixo do sol causticante, é que colocaram em alguns ônibus ar-condicionado. E agora a gente vê a diferença. E agora pode colocar. E é o constrangimento que o usuário passa. Vamos fazer um pequeno intervalo. O Cidinho vai tomar alguém, vai se acalmar. E a gente já retorna para o terceiro e último bloco do programa. Olá, já aqui de retorno para o terceiro e último bloco. E a gente vai, a gente vai direto com a Jéssica, que já tem participação dos telespectadores e internautas. Vamos, Jéssica. Vamos lá. Uma colocação do Guilherme Guerra. Ele falou que a bancada hoje está excelente. O Cidinho está falando que cansamos de viver no dia a dia. Parabéns mais uma vez a todos. Guilherme Guerra. Obrigado. Obrigado. Mas, Guilherme, por favor, paz nessas eleições. Seu nome é forte. Mas paz nessas eleições, por favor. É candidato? Não, Guilherme Guerra, o nome do rapaz. O nome forte disso. Não, mas por favor. Estamos com você. A gente quer fazer o que... Escutamos nas ruas, voz forte aqui nessa bancada de madeira de lei. Mas paz nessas eleições, por favor. Vamos lá. Isso só se resolve com guerra, hein? Ai, cara. Eu estou tentando não piorar a situação. A liberdade é essa... Já estamos carbonários aqui. Vai que a gente insufa isso no telespectador, rapaz. Pelo amor de Deus, cara. Doutor Cidinho, o que os romanos falavam? Se queres viver em paz, prepara-te para a guerra. Sim, mas, Heraldo, a luta pelo direito, quem disse isso, foi Hering. Hering, alemão. Exatamente. Olha aí, olha aí, olha aí. O Heraldo é o nosso glossário vivo do direito. Então, o Hering explicou isso. A luta pelo direito é a luta em busca da paz, meu cara. Não é para matar ninguém. É apenas o fazer valer a sua maneira de pensar. É uma forma de expressão. Pacil, Heraldo, Jéssica, Rafael, os dois Rafael, todos que estão aqui de bastidores. Rafael, o nosso Marcelo Carmelito, Gustavo, que está lá nos bastidores. telespectador, qual é a arma mais forte da República? É o voto, meu caro. Não precisamos fazer mais guerra nenhuma. Olha, 52% precisa decidir o seu voto, por favor. Vamos fazer um legislativo forte na cidade. Jéssica. Vamos lá. Uriel. Quando os advogados vão se reunir para cobrar soluções para o grave problema da segurança pública, principalmente nas rodovias da região metropolitana? Os advogados estão com intervenção aí na UAB de Santos, ainda não resolveu totalmente. Você vai definir primeiro lá a representação, né? Você vai definir primeiro o problema na UAB. Isso. Definir a representação na UAB é uma coisa muito importante. Está aí o sistema de rodízio lá, né? Apesar que agora parece que entrou em paz também lá, né? As urnas foram conspurcadas, o voto dos advogados foram desprezados, né? O empenho, a dedicação, o compromisso, a participação... Como é que é isso? Ganhou quem não venceu? Se foi anulado, se eu tinha 2.300 votos, ganhar alguém que tem 1.700 ou um pouco menos... Uriel, está difícil lá. 2.300 foram desprezados. A questão dos advogados está um pouquinho difícil. Os advogados, tirante essa importante classe que o tanto já colaborou para a cidadania, tirante isso, nós, eleitores, também podemos ajudar nesse particular. Agora, a ordem precisa se posicionar melhor. Vocês já falaram bastante. Vamos dar espaço para os telespectadores. Vamos lá. O custódio Fernandes para a bancada. Com relação à administração municipal de hoje, que patamar está a cidade de Santos? Está entre as melhores do país. Uma cidade que apresenta uma segurança, uma das melhores para se viver. Mesmo o Porto estando como área federal e não municipal, ainda é uma das melhores cidades do país. Portanto, o Paulo Alexandre está de parabéns. Olha aí, ó. Imagina botar o país, hein? É opinião. É opinião. É referência ao resto do país. Imagina o que está o país. É opinião do telespectador. E a gente respeita. Ele tem uma razão. Forte razão. A orla da praia e até parte do centro da cidade está realmente sob cuidados desta forma como ele se referiu. Agora temos que ver a cidade como inteiro. Morros, zona noroeste e os problemas crônicos, que já foram projetos até ambicionados e de grande valor econômico, como Santos Novos Tempos e Alegra Centro. Isso precisa voltar a funcionar. E o dinheiro sumiu. É verdade. É só isso. Mas ele tem razão. Para quem está na orla da praia, está bonitinho. Doutor, Sidney, o senhor anda à noite, é na rua, em qualquer lugar, no Gonzaga, etc? Pela orla da praia, eu ando. Meu bairro ali, o Boquerão, ali até o Canal 3, ali, eu ando. Eu ando tranquilo. Deixa para lá. Olha, eu queria falar, Heraldo. Não sabe nada da minha vida. Está distante de mim há algum tempo. Vamos lá. Ana Maria da Zona Noroeste para a bancada. Na Zona Noroeste temos enchentes e outras coisas a mais. Por que as pesquisas indicam que o Paulo Alexandre está em primeiro, sabendo que acontece tudo isso na região e a população não está contente? Será que essas pesquisas realmente são verdadeiras? Ana Maria? Pois é, discutimos isso, Ana Maria. As pesquisas dizem, inclusive, que ele está muito bem colocado na Zona Noroeste. Quer dizer, isso, até mesmo, para nós aqui da bancada, é realmente uma grande surpresa. Uma grande surpresa. E uma grande contradição, né? Pois é. Vamos lá para mais uma? Vamos. Então, tá. O Cosme Santos para o Pacilo. Doutor Pacilo, ultimamente não tenho visto a foice, o machado, a estrela e a cor vermelha nas campanhas. Será que a candidata prefeita, a prefeitura, Karina Vitral, que para mim é mais uma ilusionista, está sendo um robô com controle remoto? Cosme não é brincadeira. Ô Cosme, você acertou, né? Parece que eles estão com vergonha de esconder o propósito para o qual estão se candidatando. É, teriam que ser objetivos. Já começam enganando o eleitor quando escondem a sua ideologia, a sua participação, o seu partido. Eu fico bastante preocupado assim como você. Ele fez uma colocação também que gostaria de parabenizar o candidato Boturão pela sua ética e postura. Está feito o registro. O Boturão é companheiro nosso. Só para finalizar. Não tem reserva nenhuma quanto a isso e o programa jornalístico pode fazer menção de nome. Aliás, temos até que parabenizá-lo pela ousadia. O problema é que acho que a hora é que não foi muito oportuna, né? Mas é uma formação de liderança, está aí. Mais telespectadores? Temos sim. Pelo Facebook, o Jefferson. Vamos lá. Muito interessante ver os comentaristas falando em renovação e comentando a perpetuação de políticos no poder, como o Alckmin em São Paulo, e ao mesmo tempo ver o Pacilo dizer que gostaria de ver o Banha em primeiro nas pesquisas. O mesmo candidato que já está indo para o sexto ou sétimo mandato. Se não me engano, assim como a candidata citada, que já foi deputada, prefeita, vereadora, e agora volta à sua zona de conforto para continuar fazendo da política seu meio de vida. Sou fã do Banha pelos trabalhos feitos por ele na Câmara de Santos. Mas será que eles vão sair da sua zona eleitoral de conforto? Ô Jefferson, eu acho que você observou muito bem, só que não há uma contradição. E eu vou até lembrar um pouco, é voltar um pouco no tempo. Nós queríamos o Banha já como prefeito, antes do prefeito que o antecedeu. Quando teve a convenção do PMDB na escola Treinácea, aqui na Conselheiro Nebias, do saudoso professor Jorge Duvalli, e ele ponderou que poderia aguardar mais um pouco, etc. Ele está nessa sucessão que nós temos conversado, sim, a respeito. Nós achamos, entendemos, talvez eu tenha me expressado mal, gostaria de vê-lo prefeito. Prefeito da cidade, tem condições, tem feito trabalhos em prol da coletividade, é inteligente, é atuante. Então, deste modo, infelizmente, como não existe a proibição de uma reeleição, e alguém que continue fazendo um trabalho dentro de um compromisso com a coletividade, com a sociedade santista, eu acho que ele deve, sim, atuar. Eu também fico aqui a minha sugestão, uma vez mais, para que ele voe mais alto, porque ele tem condições, não é uma perpetuação, não. Eu acho que se tivesse oportunidade, ou se não tivesse reeleição, ele estaria, sim, num outro cargo, empenhado, fazendo o trabalho que tem feito. Ele tem uma história na cidade de representação, de compromisso. O último deles é, de maneira muito clara, a preocupação com os idosos, porque não adianta fazer propaganda bonitinha, dar bracinho, e, que nem o prefeito, olha, mais, vamos mais, eu cuido dos idosos, e está fazendo aí as pessoas com idade, que não tiveram a sorte, a possibilidade de sequer ter dinheiro para pegar a condição, para ir no hospital, para visitar um neto, para ir dar uma volta, para poder se mobilizar, para poder atuar em favor até de uma entidade, ficar amigo aí, sofrendo. O prefeito que abraça, que quer cuidar dos idosos, que quer cuidar de todo mundo, é uma falácia, porque ele vetou o projeto de banha do lei, o projeto de lei do banha, que era a condução aos 60 anos. Mais para o espectador? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, tem mais para o espectador. Sim, a Maria de Fátima para o Sidney. Como em São Vicente a gente vota, tenta a veracidade melhorar, e o único que tentou melhorar alguma coisa foi o Márcio França. Estou tão desolada e sem esperança, mas quero ter alguém para dar a confiança de meu voto. Gostaria que você explicasse por que São Vicente diz que tem verba o suficiente e não consegue sair do buraco. Então, Maria de Fátima, existe mesmo algo incompreensível na administração que está deixando a prefeitura de São Vicente. Porque o caixa da prefeitura pinga dinheiro todos os dias, seja pelo IPTU, seja pelo ISS, contratos que se são firmados para financiamentos e tudo isso, resultado de um orçamento que é apresentado no início do ano, revelando qual é a proposta do Executivo para fazer dinheiro para a cidade e pagar as suas contas, e a Câmara aprova. Hoje, a maioria dos candidatos a prefeitos que denunciam que a administração foi má do senhor Luiz Cláudio Billy, pelo menos dois desses que mais fazem uma campanha ruidosa, acusando a má administração, inclusive de vagabundagem, que não houve trabalho lá. Eram da Câmara, eram vereadores que aprovaram esse orçamento e não fizeram sequer uma audiência pública para cobrar o Executivo, para cumprir as metas fiscais que tinha apresentado para aprovação. Portanto, eu acho que a sua responsabilidade é muito grande de estar aí, Vicentina, e nessas eleições municipais, não só para escolher um candidato a prefeito adequado, que volte a trabalhar e volte a gerar oportunidades para uma cidade que não merece isso que está acontecendo, como também para escolher o membro do Legislativo, que andou de joelhos dobrados e entregues à vontade do ex-prefeito e por isso é que a coisa desse que está saindo ainda não é ex. E por isso que a coisa não andou a conforme. Mais participações? Temos. Tinha comentado que o Guilherme Guerra mandou aquela colocação, agora ele fez uma pergunta. Cansamos de discutir todos os dias sobre os velhos problemas da cidade. Então, porque quando os prefeitos de toda a região se apresentam num programa, parece que ela está inteiramente funcionando perfeito. E o que vivemos no dia a dia é completamente o oposto. Porque nunca cortam na carne e sempre aumentam o que impostos para a gente pagar. Até quando isso? Até quando a população passar a cobrar mais ativamente, cobrar e participar e exigir dos vereadores, enfim. é uma mobilização maior. Porque é verdade, os prefeitos quando vão à televisão pintam as cidades com as melhores tintas que têm. Até nos programas eleitorais, né? Até nos programas eleitorais você vê esse que é a situação. Nossa, a cidade está perfeita e muito pouco precisa ser feito. E não é o que a gente acaba encontrando no dia a dia. Vassilo, para encerrar. Educação é tudo. É a básica, a transformação. Educação e participação. Prática política. Por quê? Como disse bem aqui o doutor Cid, nosso querente amigo e hoje que está, assim, bastante emocionado com as eleições. A sua arma é o voto. E a sua fiscalização. Muito bem. Com a participação do Pacilo aqui e do Cid Ney Costa, também da Jéssica, a gente vai encerrando o painel regional desta segunda-feira e retornamos amanhã para continuarmos essa conversa com você, telespectador, com você, internauta. Tchau.